Faz uma semana que eu tô querendo falar contigo Aciona meu zap, amor, me ignora, por favor Bobinha, veio aqui cheia de doce Veio aplicar o sete pro menor que é 14 Meteu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Confessa que gamô que não quer sentar em outro Tu manda ela ver se achar mais esperta Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Quem te come uma vez e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Obinha, veio aqui cheia de doce Veio aplicar o sete pro menor que é 14 Meteu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Confessa que gamô que não quer sentar em outro Tu manda ela ver se achar mais esperta Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Obinha, veio aqui cheia de doce Veio aplicar o sete pro menor que é 14 Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Acesse já, que o pai mete gostoso